Olá, minhas lindas e meus lindos! Vamos de mais um pontinho hoje, vamos bordar com essa linha lisa, 500 metros. Estou aqui com três pernas, uma agulha número 12, três pernas de linha e vamos lá. Eu vou aqui para o risco, eu vou fazer assim com ele, bordando aí vocês também tem que fazer do mesmo jeito. Aqui eu venho com outra agulha aqui juntinho, tá entendendo? E aqui eu faço isso aqui, estico ele e amarro. Aqui, estico mais um pouco aqui, ó, a agulha está aqui comigo, estico mais um pouco. E aqui com a agulha de outra cor de linha, para vocês verem bem, mas aí no bordado de vocês pode ser a mesma cor, mas aqui para vocês verem, eu tenho que usar outra cor de linha, ok? Isso aqui é muito bonito para galhos e arranjo de qualquer tipo de coisa que você estiver fazendo aí no seu bordado. Chama-se ponto amarradinho. Eu já dei ele o ano passado, mas eu dei ele muito miudinho, bastante pessoas perguntaram depois. Se eu poderia repetir, eu estou repetindo agora aqui, em ponto bem legível, para que vocês vejam mesmo. E aqui eu estou esticando o ponto. Aí aqui, se por acaso fosse um galho, e esse galho ele tivesse uma volta assim, aí eu só iria fazer assim, como eu vou fazer agora apenas para vocês verem, tá entendendo? Porque aí que manobra a mão, essa mão aqui, essa linha, é você. Depois que você estiver com esse ponto aqui, você faz o que você quiser. Você pode fazer assim, ó. Tá vendo, hein? Aqui. E você pode amarrar aqui. Vou só mostrar para vocês verem. Porque naquele dia eu ensinei reto. E hoje, eu vou ensinar assim. Para que vocês vejam que esse ponto aqui, você pode fazer tudo o que você quiser. E você pode voltar com ele novamente. Tá entendendo? Amarrar novamente ele aqui. E você volta com ele novamente para cá. Você faz pequeno, faz grande, faz do tamanho que você quiser. O importante é que você faça. E agora, seguimos em frente. Ali só foi para mostrar a vocês. Que esse ponto aqui, depois que tiver assim na sua mão aqui, agulha, você suspenda aqui um pouquinho para ela não sair na frente. E aqui, ó. Você pode fazer assim o quadrado. Depois que chegar aqui, você pode passar para cá. Tá entendendo? Aí, quem manda é você. Você pode vir com ele para esse lado. Depois que chegar aqui, passa para esse lado aqui também. E assim por diante. Esse ponto é ótimo. Agora, ele é bordado com duas agulhas. Porque uma você tem que ficar segurando. E a outra é quem tem que ficar amarrando. Tá entendendo? É duas agulhas. Pode ser uma número 12 e uma número 7. Porque a número, a de número maior, eu coloco. Porque eu boto três pernas de linha para ficar bem grossa. Aqui. Tá vendo, meninas? Tá vendo, meninas? Fazer o último pontinho aqui. Pra não ir muito grande o vídeo. Ok? Aqui, quando termina, todas as duas agulhas é colocada para baixo. E aí, embaixo, você faz o arremate. Tá entendendo? Faz o arremate. Isso aqui é porque é mostruário. Não tem precisão de fazer arremate agora. Que é um ponto muito fácil. E vocês já viram eu fazendo esse ponto aqui. Ok? Aí, se você gostou desse ponto amarradinho, compartilhe. Faça no seu mostruário. É muito importante. As pessoas que estão começando a bordar, ou que já começaram, tenha seu mostruário de bordado. Nem que seja nos pedacinhos de pano pequenininhos. Ou em um só grande. Mas é bom ter, porque às vezes, a gente mesmo, como eu. Às vezes, eu esqueço o nome do bordado. Se eu não tiver no mostruário, o nome do bordado eu esqueço. Porque são muitos pontos. Ok? Então, obrigadão. Fica na paz de Deus. Um abraço pra todas, amigas e amigos. E me desculpa que eu não me lembro o nome de todos. Pra mandar beijo. Então, eu mando assim logo pra todos. Pra não falar nenhum nome. Beijos. Fica na paz de Deus. Tchau, tchau.